Olá, pra Maria mais uma vez com vocês e que imenso prazer é estar aqui com esse terceiro ano fantástico, magnífico. Amores da Pró, eu até aprendi um negocinho assim, né? Que faz? Não, assim. Gente, olha, eu vou lhe dizer uma coisa, a pessoa vai ficando velha, vai desaprendendo até como é que faz as coisas. Se não for assim, passa a ser, tá gente? Porque eu não me sei idade. Embora eu tenha só 15 aninhos, garota prodígio aqui da Prefeitura de Feira de Santana, Bahia. Bom, me arrumei, coloquei a minha preguiça pra bem longe, né? A animação tá lá em cima. Vamos começar mais uma aula, mais um momento de saber, mais um momento. Olha onde a Pró Maria compartilha, né? O conhecimento dela com vocês. A garrafinha de água tá aí, né? Deram aquela esticadinha massa aí na hora desse tempinho, né? Que a gente ficou aí afastado. Não esquece, dúvida, anota aí no caderno e assim, né? Não que eu esteja cobrando aqui de vocês. Mas só que vai fazer alguma coisa no caderno assim, né? Vai lá no canal do YouTube e curte, comenta e compartilha os nossos vídeos. Não esquece de seguir o canal, né? Da Seduc lá no YouTube, ativa o sininho das notificações, passa lá no Instagram também, olha, e começa a nos seguir. Facinho, né, gente? Vamos começar a nossa aula, provar e compartilhar aqui o slide com vocês. você aparecer, né? Enquanto ele, aí, regras de jogo. Hoje a nossa aula de número 102, nossa área de conhecimento interdisciplinar, linguagens pra Maria, juntinho, sempre lá do lado com esse terceiro ano. E vamos falar hoje de uma coisa bem interessante, regras de jogo, né? Bom, tudo bem aí que as regras de alguns jogos precisaram, né? De uma adaptaçãozinha aí nesse período de pandemia. Mas quando a gente vai jogar, quando a gente vai brincar, a gente precisa estabelecer algumas regras, né? Porque, né? A gente precisa saber quem ganha, quem vai continuar na disputa, a gente precisa saber como se joga cada coisa, como se brinca de determinada coisa. Então, é importante que logo ali no início a gente faça o que a gente estabeleça, né, as regras que a gente apresente aí, né, esse jogo. Ou essa brincadeira pra alguém. Ah, pra eu trouxe algumas imagens aqui pra vocês. Eu acredito, né, que vocês saibam, né, que jogo é esse. E esse jogo aqui, ele possui regras, né? Algumas pessoas dizem, ah, não pode comer voltando, não pode comer pra trás, né? São esses termos que se usam aí para brincar de dama, né? Bom, temos o tabuleiro, peças diferentes. Vocês sabem de todas as regras desse joguinho aí? Vocês já assistiram alguma competição? Tem gente muito boa que joga isso aí, né? Bom, vamos lá. Uma pessoa que é muito boa, muito boa, e que a minha infância eu fiquei tentando várias vezes, né, derrotá-lo nesse jogo aqui, é o meu padrasto, marido da minha mãe, né? Tuca, ele ama jogar isso aí, joga muito bem, e dificilmente aí perde pra alguém. Passei aí uma vida inteira até hoje e não consegui, não. Bom, e essa brincadeira aqui que faz parte aí da vida de vocês, que é brincar de o quê? Pular corda. Essa, tipo, pular corda, lembra vocês de alguém que tá devendo alguma coisa pra promaria? Lembra vocês? Pois é, tem duas pessoinhas, né, aqui no estúdio que tão devendo uma atividade pra promaria. Que atividade é essa, gente? Pular corda. Até o final aí, né, das gravações, eu espero, né, a cena aí, eu lá ajudando, provando aí pra Suzana a pular em corda. Tô na expectativa. Então, né, tá dizendo ela que vai pagar. Tô aqui esperando, né? Pra Maria, inclusive, tá treinando já, ó, indo pra academia pra poder mostrar que ela também é boa aí em pular corda. E quais são as regrinhas desse jogo, né, dessa brincadeira de pular corda, né? Bom, existe apenas uma regra ou existem regras diferentes, inclusive existem músicas, né? Lembra que eu cantou aqui pra vocês? Um homem bateu em minha porta e eu abri. Senhoras e senhores, põe a mão no chão e aí você tem que colocar a mão no chão, é uma das regras. Senhoras e senhores, pule de um pé só e você tinha que pular de um pé só. Senhoras e senhores, dê uma rodadinha e vá pro olho da rua e aí você tinha que sair da corda. Eram as regras pra essa música. E aí tem, olha, que você começa devagar, tem um outro tipo, até você chegar no que chama de foguinho, que é bem rápida, né? Tem a cobrinha também, existem várias maneiras de você brincar, de pular corda aí pra cada uma delas. Existem o quê? Regrinhas específicas, né? E essa daqui que já foi apresentada pra vocês, que é a amarelinha, macaco, macaca, em várias regiões do país existem e existem as regrinhas, né? Que você jogar a pedra, pular e são regras pra essa brincadeira, pra esse jogo aí. Bom, e quando a gente vê aí a bola, o futebol, existem aí, é um dos jogos que existem várias regras, várias e várias regras, né? Cartão vermelho, cartão amarelo, expulsão, impedimento, não é isso? Olha, é falta, é pênalti, é escanteio, é tiro de meta, e são várias regras. Então, dentre esses que a Pró falou aqui, há um que possui aí, né, várias regras. E que quanto, né, existem aí os campeonatos, essas regras, elas precisam ser seguidas pra gente saber quem de fato ganhou ou quem de fato, né, perdeu. E esse outro joguinho aqui, né, que é o baleado, o queimado pra alguns, né? E aí você olha, tem, ah, não, vai pro morto. E aí vai pra trás de vocês e fica aquela, joga a bola e você corre pro lado e você corre pro outro. E esse aí é o baleado. Mas que também é o que estabela, você estabelece as regras antes do jogo, pra que todo mundo saiba o que de fato vai acontecer ali. E vamos ouvir aí, né, um vídeo. E esse vídeo, na verdade, ele vai falar sobre essas regras de jogo, certo? A Pró vai compartilhar a tela, deixa só a tela aparecer. Separa a Pró, deixa aparecer, deixa aparecer. Provanha, vai precisar ir lá pra falar do vídeo. Aê, não vai precisar mais não, eu tava pedindo socorro a nossa Paquita, né? A Paquita quase derruba a mesa e cai aqui. Imagine só, ia dar prejuízo quebrando o estúdio da Prefeitura de Feira. Pois é, a Paquita ia destruir no estúdio, mas vamos lá. Vamos assistir, porque daqui a pouquinho a Pró vai questionar vocês sobre algumas coisinhas, tá? Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Na aula de hoje, iremos tratar sobre para que servem regras de jogos. Vocês já leram ou viram algum material de jogo de cartas ou tabuleiro? Saberiam explicar algum jogo a seu colega? Quando temos a intenção de aprender algo novo, sabemos que as instruções sobre esta coisa são muito importantes, e isso para obtermos sucesso no aprendizado. Com jogos não é diferente. Quando não conhecemos ou não sabemos muito bem como o jogo é desenvolvido, são as regras e as instruções que nos dão auxílio e ajuda para entender sobre como funciona o jogo em questão. Vocês se lembram de já ter explicado as regras de algum jogo para alguém? Se lembram se essa pessoa conseguiu entender? Quando pensamos em para que servem regras de jogos, é quase impossível não lembrarmos que são as regras que nos fazem ter conhecimento sobre o jogo e também sobre o que pode e não pode acontecer. Por isso, quando vamos explicar a algum colega sobre as regras de algum jogo, temos que ter em mente como funcionam os manuais dos jogos, pois eles foram feitos especialmente de uma forma prática e simples para que consigamos entender as instruções do jogo. Por exemplo, vamos agora analisar por partes as regras do jogo de Dama. Na descrição do jogo, vimos de uma forma básica algumas informações sobre ele, como, por exemplo, que deve ser jogado por dois jogadores, com quantas peças se joga no total, a informação de que essas peças são separadas por cores diferentes de forma igual e quantas peças cada jogador irá possuir, que são 12 para cada jogador. Vimos também que estas peças devem ser postas nos tambuleiros em cima das casas opostas à sua cor, ou seja, se as minhas peças forem brancas, irei olhar no tabuleiro e procurar pelas casas pretas, e aí irei colocar as minhas 12 peças próximas até acabar. Vamos agora ao objetivo do jogo. Aqui percebemos que o objetivo do jogo é deixar nosso adversário sem peça e sem movimento. Com este feito, conseguiremos vencer a partida. Instruções. Aqui iremos perceber algumas informações sobre a partida do jogo em si. Vemos que a pessoa que deve começar é aquela que possui as peças brancas. Os movimentos das peças ocorrem uma vez por jogador. Quando nós estivermos próximos a movimentar as peças, temos que lembrar que os movimentos devem ser para a frente em sentido diagonal. Portanto, iremos mover nossas peças em sentido do campo de nosso adversário. Quando nestes movimentos para a frente, um jogador consegue cruzar o campo de seu adversário, chegando nas últimas casas, esse jogador forma uma dama. E esta dama é representada por uma peça em cima da outra, sendo as duas peças da mesma cor. A dama possui alguns benefícios em relação às outras peças. Ela pode, diferente das outras peças, se mover para trás e mover-se por mais de uma casa. Isto é, se as próximas casas estiverem livres. Para capturar as peças, deve-se passar uma em cima da outra, movendo-se em direção à próxima casa à frente. Esta captura, para as peças que não são damas, só pode ocorrer se as peças estiverem uma do lado da outra. Ou seja, se a peça do jogador e a peça do seu adversário estiverem uma do lado da outra e o movimento realizado forem em frente e em sentido diagonal. E todas as vezes que isso acontecer, a captura é obrigatória. Se o jogador não prestar atenção ou esquecer, seu adversário pode denunciá-lo e pegar para si esta peça que não foi movida. Quando temos duas ou mais peças em posição de captura, pode-se pegar todas as peças possíveis que seguem. Ou seja, podemos realizar este movimento até onde for possível. Chegamos, então, no final da partida. A nossa partida chega ao fim quando algum jogador desiste, é bloqueado por várias peças ao seu redor, não podendo se movimentar, ou fica sem nenhuma peça. Lembrando que os jogadores também podem negociar o empate. Pois bem, pessoal, por meio das regras do jogo de damas, vimos como este guia é válido e importante para entendermos como o jogo funciona, conseguindo, então, jogá-lo e se divertir. Não se esqueçam de sempre prestarem atenção nas regras dos jogos, pois sem elas nunca os conheceríamos. Ótimos jogos e estudos e até a próxima. Bom, vocês viram lá, né? Inclusive, foi a primeira imagem que ela trouxe para vocês, que foi aí das regras de jogo, né? E essas regras de jogo aí são importantes para que a gente consiga estabelecer determinadas coisas. Bom, mas dessas regras de jogo, elas podem ser feitas como oralmente. Quando a gente vai pular a corda, né? Quando a prova fala de jogo, a gente está incluindo também aqui as brincadeiras. Quando a gente vai, ah, dominó, como é que a gente vai fazer? Vai ter cava, baralho? Então, tudo isso aí, na verdade, né? São jogos que a gente pode fazer o quê? Essas regras oralmente. No entanto, existem jogos, como os jogos de tabuleiro, né? Que é o caso aí, né? A dama que tem o tabuleiro ali das damas. E tantos outros jogos que, quando a gente abre a caixa do jogo, tem ali escrito ensinando como se jogar. Por exemplo, quem já brincou aí de banco imobiliário, aí vem lá, né? E tem assim, regras do jogo. E aí tem tudo ali explicadinho. Bom, as regras de jogo são textos que trazem o passo a passo de como realizar o jogo, como você vai conseguir jogar. Se a gente mudar alguma coisa, muda as informações, os objetivos e, consequentemente, a forma de jogar. É preciso ler as regras, regras, desculpa, descobrir como se joga e jogar. Não está conseguindo compreender? Chama um adulto e pede que ele te ajude, né? Chama alguém aí que consiga, né? Decifrar aí exatamente como é jogado, né? Cada um aí desses joguinhos, né? Então, eu tenho um jogo aqui, eu não tenho essas regras, dá uma pesquisada na internet. Mas a maioria das vezes vem um papelzinho lá, né? Explicando a você como jogar, como utilizar aquele jogo ou brinquedo. Bom, pode parecer simples, tá, gente? Mas a escrita desse tipo de texto exige aí muita atenção e conhecimento. Por quê? Porque você vai precisar, ó, estabelecer como é que se ganha aquilo ali, quantos participantes, né? Cada uma dessas coisas para só depois, né? Só depois, então, você começar a jogar. Então, você precisa de muita atenção e conhecer aquele jogo. Pró, eu posso inventar um jogo? Pode, lógico que você pode, mas a partir do momento que você cria, que você inventa esse jogo aí, você também precisa o quê? Olha, tirar um tempo ali para escrever as regras desse jogo. Pró, eu posso pegar um jogo e mudar algumas regras? Bom, poder você pode, pode sim, mas a pessoa que vai jogar com você, que vai brincar com você, ela também vai ter que aceitar, já que você mudou aquelas regras. O que você não pode fazer é começar o jogo, está todo mundo lá jogando, aí no meio, você, para se favorecer de alguma coisa, vai lá e muda a regra. Isso pode ser feito? Não, porque isso é desonesto, não é isso, gente? E olha só o que você faz, só, ó, no início. Olha, vamos mudar isso aqui e a outra pessoa, ela precisa concordar com vocês, os outros jogadores, as outras pessoas, né? E as pessoas podem dizer, não, a gente quer jogar normalmente, tá? E, né? Isso aí precisa ser acordado. Bom, manual, uma regra de jogos, ela precisa ter o quê? Uma linguagem clara e objetiva. Faça assim, faça assim, são tantos jogadores, você precisa ser claro. Não dá para ficar, olha, inventando coisa, aí trazendo daqui, trazendo dali. Não, linguagem clara e objetiva. O texto, ele precisa ser separado em blocos, né? E, geralmente, é composto por um título, pode ser o nome do jogo, o nome da brincadeira, o número de participantes, isso é importante. Então, por exemplo, né? Um dominó, ele pode ser jogado de dois ou quatro jogadores. Eu posso pegar um dominó e querer jogar aí com seis, com dez? Não, a gente sabe, né? Que esse número de participantes é o quê? Importante. Eu consigo jogar, né? Dominó com uma única pessoa? Não. E eu tenho que ter o quê? O nome do jogo, a quantidade de participantes e como eu vou jogar, que seriam o quê? As minhas regras de jogo. Então, isso aí que a Prota está trazendo para vocês é o quê? Primordial. São as coisas mais importantes. Pode faltar? Não. Eu tenho que ter o nome do jogo, que é o título, não é isso? O número de participantes e como fazer isso. Posso acrescentar outras coisas? Pode. Lembrando que você precisa ser claro e objetivo. Claro e objetivo. A Prota trouxe aqui. Regras do jogo da velha. Participantes, dois. Então, o jogo da velha, você joga o quê? Dois participantes. Materiais, o tabuleiro e cinco peças de cada tipo. De X ou de bolinha. X ou zero. X ou zero. Ou bolinha, como você preferir. Qual é o objetivo do jogo? Colocar três peças seguidas na mesma linha reta. O modo de jogar. Cada jogador, em sua vez, coloca uma peça em uma casa vazia. E tenta impedir que o outro jogador complete três casos em sequência na mesma linha. Vale colocar peças em todas as linhas. Quem é o vencedor? Quem primeiro completar uma? Fileira. Fileira, né? Ó, então aqui ele traz várias informações bem importantes. Número de participantes, né? Olha aqui, ó. Olha o título. Regras do jogo da velha. Então, eu já sei a que jogo eu estou me referindo. A quantidade de participantes, né? O objetivo do jogo e o modo de jogar. Inclusive, ele diz, olha, só vai vencer quem é que vence quem completar primeiro uma? Fileira. Vamos lá. Nosso Mãos na Massa. Mãos na Massa. Bom, a Pró acabou de mostrar para vocês as regras, né? De um jogo de... Ó, jogo da velha. A Pró mostrou as regras. A gente vai construir o jogo da velha agora e volta daqui a pouco. A mágica vai acontecer. Eu só vou me transferir ali para o lado, tá? Rapidinho, volto já. Pró Maria, de volta aqui agora, ó. Euzinha. Estou aqui para vocês. O que a gente vai precisar, na verdade, é para mostrar duas possibilidades de a gente construir esse jogo da velha. Primeiro, né? Quatro palitinhos de churrasco. A gente vai utilizar, que é para fazer a primeira maneira com esses quatro palitinhos de churrasco. A gente pode ser canudo também, tá, gente? Tesourinha. Essa aqui tem ponta, mas a gente tem a tesoura com ponta porque a gente tem um adulto aqui na sala, tá? Não que eu não seja adulta, né, gente? Às vezes eu não pareço, mas sou. Materialzinho para colorir e esses pedacinhos de emborrachado que tinha aqui, mas você pode utilizar papelão aí na sua casa. A Pró também trouxe durex colorido, tá? A gente vai utilizar esse durex colorido aqui e vou mostrar para vocês. O que a gente vai fazer? O que é o jogo da velha? O jogo da velha é isso aqui, ó. Ó. Tá vendo? Aí a gente vai, ó, colocar a pontinha aqui e vai passar o durex, né? Nessas partezinhas aqui, ó, para poder unir e ficar bem bonitinho. Não se perca não, ponta, ó. A gente já colocou aqui. Olha o que a gente faz, ó. Vai juntar uma com a outra, ó. Coloca assim e passa o durexinho aqui, ó. Facinho. Se não conseguir, não tem problema. Pode ser com cordãozinho aqui também, inclusive, ó. Pede a ajuda de um adulto, ó. Tá vendo? A Pró já colou dela aqui. Sobrou até um pedacinho aqui que é para eu colar mais. Viu? Então, aqui. Aí você vem com o outro aqui também, ó. Tira o pedacinho. Tem que ser durex colorido? Pró, não. É por causa da Pró que é colorido. A gente não tinha transparente, não. Mas se você não tem nem um colorido, nem um durexinho transparente, o que é que eu faço para poder fazer essa atividade? Gente, simples. É só usar. A Pró até se atrapalhou aqui conversando. É só usar um cordãozinho, uma linha, tá? E fazer isso aqui, ó. Vai enrolando que ele vai prendendo. Dá um malzinho. Pode ser com canudinho também. O canudo até é mais fácil. Porque é mais maleável. Olha só. E aí? Eu já estou formando, ó. O meu joguinho da veiga. E aí eu vou formar o meu tabuleiro. Mas Pró, eu posso fazer isso no meu caderno. Gente, a natureza agradece. Porque no caderno a gente faz o quê? Gasta papel. Não é isso? E o caderno é para a gente brincar de jogo da velha ou é para a gente estudar aí na escola? Né? Pelas atividades que o nosso professor passar. Ó, a Pró dobrando aqui e você vai, ó. Passando assim, ó. Deixa eu baixar assim para vocês verem. Ó. E ele fica bem presinho, bem firme. Ó, tá vendo? Falta só uma aqui agora. Ai, Pró ficou tortinho. Não tem problema não, gente. É um joguinho. E aí, o que você precisa fazer? Ó. Lembrar das regras do jogo. Como assim? Lembrar o que pode, lembrar o que não pode. Não é isso? Como é que eu ganho no caso aqui do jogo da velha? Como é que a gente sabe que fulano ganhou ou que não ganhou, né? Pronto. Ó, tá bem firme aqui agora. E aí, você pode dizer o seguinte, Pró. Vamos reforçar aqui o primeiro. Diodo no tempo. Ó. Vamos reforçar esse aqui. Tá bem bonitinho. Era pra ter feito em rosa, né? Poxa, vacilei. Pronto. Aqui eu já tenho o meu tabuleiro, ó. Formadinho aqui. Não vou botar muito pra frente, não. O que eu vou fazer com esse emborrachado? Lembra que ele diz lá que você precisa de cinco peças? Aí eu posso simplesmente, né? Pegar o meu hidrocor primeiro. Eu faço uma oração pra que o hidrocor funcione. Vou botar esse aqui pra frente. Vamos deixar aqui de ladinho. E aí, o que é que eu faço? Eu preciso, ó, de cinco bolinhas, ó. Aí eu faço uma, duas, ó, três, quatro, cinco. Marquei aqui. Mas eu também preciso de X. Vamos ver aqui. Eu vou cortar primeiro essas rosas aqui, ó. Aí corto. Ó. Cortar. Já temos um aqui, né? Você pode escolher fazer isso aqui, ó. Pra mostrar que é uma bolinha, tá vendo? E se sai todas exatamente do mesmo tamanho? Não, gente. Você pode desenhar com mais calvo, que obviamente que a Maria às vezes escorre aqui, né? Que é pra poder dar tempo. Pra vocês verem o passo a passo inteiro. Primeiro. Ó. E eu posso usar o outro símbolo, né? Que não seja a bolinha. Vou botar aqui no cancinho. Uma lixeirinha. Porque tem uma lixeirinha aqui do lado da prova. Começaram a falar com uma lixeirinha, gente. Esqueci. Não, tem uma lixeirinha aqui. Ó. Quatro. Falta só um. Isso aqui ficou pequenininha, a Pro Maria vai cortar a outra aqui, ó. Ó. Pronto. Já tem mais cinco aqui, né? Que eu preciso. Pronto. Aí agora, eu vou fazer o seguinte. Eu preciso de X, né? Eu posso desenhar o X aqui. E depois cortar, ó. Como é o X, ó. Assim. Posso cortar em volta. Ó. Só preciso fazer isso aqui. E ir cortando como em volta. Volta a prova, não consigo fazer o X. Eu posso simplesmente fazer um outro desenho. Posso fazer um coraçãozinho. Né? E aí, o que vocês acham? Coraçãozinho? Coraçãozinho pra Vânia? Coraçãozinho. Ó, o que é fácil. Você dobra assim e faz assim. É o coraçãozinho. Vou fazer o coraçãozinho que eu passei mais rápido. Mas vocês em casa aí, que tem todo o tempo pra poder fazerem isso, podem fazer o quê? O X. Tranquilamente. Três, quatro. Mais uma aqui. Cinco. Vamos guardar aqui esse espaço. Tô organizada hoje. Gente, que emoção. Pra Vânia, chega e chora ali de emoção. Ai, gente, que eu tô organizada. Eu não vou bagunçar nada pra ela. Vocês não assim também em casa? Organizados. Isso. Ajudar a mamãe, ajudar o responsável, o papai, o vovô, o dinho, o titio, o irmão, a irmã. Ó, quatro. Vem pra Vânia brincar comigo. Aliás, não, pera ainda. Provavelmente vai ter que esperar. Ó. E aí, aqui eu fiz as minhas preces, certo? Tá tudo aqui. Eu vou ensinar logo pra vocês um outro formato, que é pra dar tempo certinho, ó. A Broca cortou aqui já. Deixa eu cortar a linha aqui, ó. Vamos lá. Aí, eu vou fazendo esse daqui, que é maior. A Broca vai fazer o seguinte. Você pode usar uma régua, né? Ou você pode fazer isso que a Broca vai fazer aqui, ó. Ó. Tô usando o Durex colorido, mas a Broca já falou. Se não tiver o Durex colorido, tem problema? Não, usa o Durex transparente. Mas, obviamente, que pra fazer isso aqui com o Durex transparente, não vai dar certo. É que o que você faz, você usa um piloto, você usa um hidrocor, uma caneta no papel, ó. E você vai ter um jogo da velha pra você brincar por bastante tempo. Olha aqui. Olha o meu outro tabuleiro aqui, ó. Você faz o que você achar melhor. Ó, esse. Pronto, Povania. Pode vir. Vamos brincar rapidinho, porque senão a Maria ia dar um cascudo na gente. Aqui. Temos esse formato e esse formato. Olha só. Vamos lá? Eu quero o coraçãozinho, tá? Eu começo. Pronto, meu microfone. Só isso que não é. Ela falou que vai fazer isso. Vou ter um microfonezinho de novo. Vou começar? Pronto. Coração. 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 E eu ganhei. Pra Maria, eu ganhei. Ganhei. Se fosse para a Suzana, eu tinha perdido. Se fosse para a Suzana um dia, me der uma lavada ali. Pronto. Pra Maria, vai fazer a mais que vai acontecer. Vai para o outro estúdio e volta aqui para falar com vocês. Antes de se despedir, negocinho. Voltei. Pra gente se despedir rapidinho. Não esqueçam, tá, gente? de fazerem um joguinho lá. Compartilhe as fotos de vocês lá no Instagram. Marca-se, Educa, pra gente conseguir acompanhar as atividades de vocês. E... Lava uma mão. Lava outra. Lava uma mão. Usem álcool em gel. Usem máscara. Se protejam. Se cuidem. Um beijo enorme. de Pró Maria. E... Até a nossa próxima aula, ó. Não esqueçam das regras de jogos, né? Façam, compartilhem e se divirtam. Tchau.